ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Governo Federal anuncia a privatização do aeroporto Eduardo Gomes junto com os demais terminais operados pela Infraero. Cinco pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito na capital interior só nesse domingo. Dois irmãos são presos e suspeitos de assassinar o padrasto a facadas na zona norte de Manaus. Mulher registra desaparecimento da filha e polícia descobre mandado de prisão contra ela pelo crime de latrocínio. Em Parintim, cinco crianças e duas adolescentes são resgatadas depois de passar quatro dias sem comida e sem tomar banho. E força-tarefa deve dar suporte às cidades afetadas pela cheia no Amazonas. A maior preocupação é na Calha do Juruá. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já começou. Olá, boa tarde. O Governo Federal anunciou a privatização do aeroporto Eduardo Gomes junto com os demais terminais operados pela Infraero. Isso deve acontecer até o ano que vem. O aeroporto Eduardo Gomes é hoje a menina dos olhos de ouro da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Segundo a Infraero, o terminal de cargas de Manaus é o mais movimentado e o mais rentável do país. O lucro mensal chega a nove milhões de reais, segundo dados do Sindicato dos Aeroportuários. O Teca, como é conhecido, já está em fase de concessão à iniciativa privada desde o ano passado, mas uma disputa judicial travou o processo. Agora resta saber se o Governo Federal vai manter o certame ou cancelá-lo, que a ideia agora é privatizar tanto o terminal de cargas quanto o terminal de passageiros. Para a Federação das Indústrias do Amazonas, a preocupação não é quanto ao modelo de administração do aeroporto. Se permanecer público ou se for privado, o importante será o custo da operação dentro do terminal, considerado elevado pelo diretor de logística da FIEAM. O grande receio é que existem tabelas muito caras. A Infraero tem colocado tabelas cada vez mais caras e, quando for feita essa concessão, se forem usadas as tabelas da Infraero sem reduzir custos e forem pensadas pelos custos maiores, isso pode agravar muito o custo de frete para Manaus. Esse é o grande receio, aumentar ainda mais o custo da operação em Manaus e, com isso, reduzir mais a competitividade do polo industrial de Manaus. Para o deputado Serafim Correia, a preocupação será quanto ao modelo de privatização, se apenas o de Manaus será vendido à iniciativa privada ou todos do interior do Estado. O Eduardo Gomes deve ser privatizado, mas não só ele. Quem comprar o Eduardo Gomes tem que assumir a responsabilidade de todos os aeroportos do interior do Amazonas. Essa é a diferença entre o que eu penso e o que os liberais propõem. O que os liberais propõem é privatizar o Eduardo Gomes, que dá lucro, e mantém com o poder público municipal os aeroportos do interior que dão prejuízo. Assim, essa conta não vai fechar. O Eduardo Gomes e outros 19 aeroportos administrados pela Infraero serão privatizados no segundo semestre do ano que vem. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 11 empresas nacionais e estrangeiras demonstraram interesse em participar do leilão. E em alguns postos de combustíveis aqui da capital, o preço da gasolina está baixando, mas a saída ainda é pesquisar. O Procon Amazonas constatou que a gasolina baixou principalmente nas zonas sul e leste aqui da cidade. Esse industriário gasta pelo menos 600 reais por mês com gasolina. Aqui nesse posto, ele encontrou o litro custando 3,58 reais. Mesmo sendo um valor abaixo de 4 reais, para ele ainda está caro. Ele diminui depois do aumento e o presidente dos postos ainda diz que é promoção dos donos de postos. Aonde que isso é promoção se na refideria está baixando? É, mas tem consumidor que está apreciando o preço em queda livre. Se baixar mais, melhor, né? Está ótimo, está ótimo. Melhorou bastante, né? Ajuda o custo das empresas, né? É bom, né? Sempre que reduz é bom, né? Acho que o Inmetro começou a fiscalizar e começou a funcionar realmente, né? O que se vê é que em cada posto o preço varia. Cabe o consumidor achar onde está mais em conta. Agora não se sabe até quando esses valores vão continuar mudando. Isso é uma disputa de mercado que está acontecendo pela falta de clientes na cidade. E aí é um momento que está já no seu limite, porque tanto as distribuidoras como os postos estão cada dia abrindo mão das suas margens de lucro. E eu espero que isso já acabe, porque não dá para operar postos nessa margem. E em qualquer momento os preços deverão voltar à normalidade. O Procon visitou 60 postos e viu que a gasolina baixou nas zonas sul e leste da cidade. Nelas é possível encontrar valores bem mais em conta do que em outras regiões da cidade. Tradicionalmente nas zonas norte, leste e sul da cidade nós sempre encontramos a gasolina mais barata, mais em conta. Temos aí preços até R$ 3,39, R$ 3,35 nessas zonas. Então a gente acredita que além da economia que o consumidor traz a si mesmo, quando ele abastece num posto mais em conta, mais razoável, mais barato, ele também faz uma ação de cidadania, porque ele força os outros postos que estão a R$ 3,60, R$ 3,70, R$ 3,80, até R$ 3,90, em alguns casos a reduzirem também. Enquanto isso, a novela da gasolina continua, baixando e subindo o preço. O domingo foi marcado por diversas ocorrências de acidentes de trânsito na capital e também no interior. Todos eles com vítimas fatais. Roosevelt Cruz, de 47 anos, morreu depois de colidir a motocicleta em que dirigia com uma picape na rodovia AM10, entre Manaus e Rio Preto da Eva. O homem fazia parte de um grupo de motoqueiros aqui da capital. O motorista da picape ficou no local e deu apoio à vítima. Uma câmera instalada no capacete do motociclista deve ajudar a polícia a esclarecer as causas do acidente. Já em Nova Irão, dois homens morreram e uma mulher ficou ferida depois de uma colisão entre duas motocicletas no quilômetro 7 da rodovia 352. Em uma das motos estava um casal e na outra estava um único homem. Os dois homens morreram e a mulher teve traumatismo craniano e fratura exposta na perna. Foi levada ao hospital e sobreviveu. Em Manaus, uma mulher de 46 anos morreu depois de ser atropelada por um motociclista no Grande Vitória, Zona Leste. Segundo informações de testemunhas, o motoqueiro estava em alta velocidade e fugiu do local. A mulher era empregada doméstica e voltava do trabalho quando o acidente aconteceu. O corpo dela foi levado ao IML. Já o motorista deu entrada em um hospital com ferimentos. Uma mulher identificada apenas como Vânia morreu na Avenida Constantino Nery depois de ser atropelada por uma picape em alta velocidade. Segundo testemunhas, ela saía de um bar e atravessava a rua quando foi atingida pelo veículo. O motorista fugiu do local. O Detran Amazonas flagrou 32 motoristas dirigindo embriagados. O órgão também apreendeu 78 veículos e emitiu 258 autos de infração contra condutores por diversas irregularidades. O juiz Francisco Soares de Souza, da 37ª Zona Eleitoral, anulou as provas e suspendeu a investigação aberta contra o deputado estadual Saulo Viana por crimes de corrupção e formação de organização criminosa. O deputado chegou a ser preso provisoriamente no dia 7 de dezembro a pedido do Ministério Público Federal. Ele negou a autoria dos crimes e disse que foi vítima de uma trama planejada por adversários políticos. Livre dos processos, Saulo Viana participa nesta terça-feira da abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, quando os deputados vão ouvir a mensagem do governador Wilson Lima sobre a situação do Estado. A seguir, cinco crianças em vulnerabilidade social são resgatadas por conselheiros tutelares de Parintins. É já já!